Olá, boa tarde. Começando o Radar nesta semana, semana de muitas bandas passando aqui pelo programa. E falando em muitas bandas, conversamos hoje também com o Paulo Zé Barcelos, da organização do Morro Estoque, festival que vai agitar Sapiranga e o Estado nas duas próximas semanas. Na realidade, nas próximas semanas, mas por duas semanas consecutivas. Tem também estreia de clipe e mais, mais, mais um monte de coisa. Tudo isso, tu acompanha ao vivo na sua TV, pela TVERS e pelo Facebook, acessando a nossa fanpage. Então, passa lá no Facebook, barra Radar TVE e confira tudo isso que nós temos pra você. Estamos programados para começar com o Banda, e esta vez está tudo ok com vocês. Estando bem para ambas as partes, começamos com o Diablo Funk Show. Funk Show, não Funk Show. Funk Show, roda lá. 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 Somos nomes do carro todo o bar Vem a Hell City, pois vocês vão gostar Feite eletrosa, melhor água ardente Cerveja aberta, gelada ou quente Sete barris de furisque, cordeiro No palco, Rio Mini, tocando bluegrass No balcão do bar, ninguém tira os pés Só saiu daqui, amarrado e sem ação Nessa cidade, só quem bebeu Bebemos o whisky, cachaça e roubo Somos movidos na roupa do bar Vem a Hell City, pois vocês vão gostar Vem a Hell City, pois vocês vão gostar Até o xerife está torto de rum Bebendo com elas dentro do salu Pega o revólver para o altar tirar Vocês precisam se conhecer A melhor cidade para se viver Aqui trabalhamos só pra pagar o bar Por que? Por que? Por que? Nessa cidade, só quem bebo Bebemos o whisky, cachaça e roubo Somos movidos na roupa do bar Vem a Hell City, pois vocês vão gostar Nas duas primeiras semanas de outubro, Sapiranga será a cidade mais rock do estado Mas acontece lá em meio a vegetação E outras belezas naturais O festival multicultural Morro Estoque Morro Estoque em qual edição, meu amigo Paulo José Barcelos Já estamos Boa tarde Domício, boa tarde O telespectadores está na sétima edição Sétima edição, o Morro Estoque começou no morro Lá no terra brasa, no bar do morro Começou a ganhar proporções mega de mega eventos Como é que vocês falaram? Como eu sempre digo, a coisa vem num gráfico ascendente Ele é um festival que foi produzido muito no autoconhecimento Tipo, no conhecimento adquirido Então ele vem evoluindo de ano a ano Na sua produção, em todas as áreas Num gráfico ascendente, com número de bandas e tudo mais Dialogando direto com a área rural de Sapiranga Como tu falou no começo Lá no bar do morro, no pé do Ferrabras, na Azadel E a partir da quinta edição A gente está se locomovendo para o outro morro da cidade Que é o Morro da Picada Verão Onde fica as picadas Onde é os caminhos das cachoeiras Enfim, então é uma outra área também Que dialoga muito com a área rural da cidade de Sapiranga Mas também tem o diálogo aberto com a área urbana da cidade Então tu acaba tendo uma programação Durante a semana toda Que também acaba contemplando a cidade Mas esse lance Desse contato com a natureza É um tipo assim É um mote principal Do Morro Stock desde o seu início Sim, sim A ideia era fazer realmente Um festival Onde possibilitasse o acampamento, né Que as pessoas pudessem ir E ficar acampada Não precisar voltar para casa E ficar lá E criar realmente Um campus de vivência Orgânica, né Que englobasse não só a música Mas também a história das oficinas Das vivências Das novas amizades Das caravanas As excursões Que estão chegando lá Pessoas que acabam fazendo uma amizade Dentro do festival Que é arrastada para fora dele Então é aquela coisa, né A filosofia Morro Stock, né Vem do lendário Woodstock É uma referência direta, né Que não tem como negar, né Aquela coisa hippie Pós-moderna E também punk Radiniche É tudo ao mesmo tempo, né Tudo misturado A questão musical Durante essa semana toda A gente vai estar mostrando aqui No programa dessa parceria Com o Morro De bandas que são De fora do estado Principalmente de fora de Porto Alegre Não necessariamente fora do estado Estarem vindo ao radar Para trocar essa ideia Aqui conosco Mas vamos entrar um pouco mais Nessa questão Eu posso dizer assim Da filosofia do Morro O Morro tem muitas paradas De ser autossustentável De alternativas de consumo Diferenciado Queria que tu falasse Um pouco sobre a estrutura Que vai estar lá disponível Para a galera Bom, a estrutura É a praça de alimentação No caso Ela é composta por um restaurante Vegan, né Que é a Casa Verde Então é a comida vegana Que não usa nenhum derivado animal Temos a taberna dos muckers Que daí já trabalha mais Com a parte da carne E também tem a pizzaria Que é a pizzaria lá do Piscodália Que vem o pessoal do Piscodália Trazer uma pizzaria Que é o festival que rola O festival que vai rolar em Rio Negrinho Em 2014 Agora no Carnaval A província está com nós também A cerveja e tal A gente tem o absinto artesanal Cachaças artesanais Muitos produtos Muitos produtos da praça de alimentação Vem de Dos agricultores locais Então ali da Agricultura familiar Daquela região das picadas Onde fica os colonos alemães Que a gente tem se dado muito bem ali Conversado muito com eles E é bacana essa troca com a região lá Rural de Sapiranga As cachoeiras Os banheiros quentes Os banheiros secos Tem banheiro químico Banheiro normal A estrutura está bem armada lá A gente espera que não chova muito Tem cachoeiras O lugar é bem legal E também nós temos acesso à internet Isso é muito bom falar É por isso que não consegue se distanciar Exatamente E também está comunicando o festival lá A empresa Rápida Net Vai estar botando uma internet Banda larga Com alta qualidade lá E o Rock assim Rapidamente assim Nesses quatro dias lá São quatro? Não sei lá São dois finais de semana Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo São seis dias Seis dias de acampamento né Pô fala alguma dos headlines aí A gente tem ali Um festival sempre no local Para conhecer bandas novas Galera que tem curiosidade O musical passa sempre no festival Para curtir Exato Mas também tem bandas confirmadas Que a galera quer muito ver Sim Tem os dias de peso né Os dois primeiros dias Quatro e cinco Daí vem Crision Vem Raço de Porão Gritando HC Confronto Roots NR Várias bandas locais bacanas Várias bandas da região ali Dois Irmãos Campo Bom Novo Hamburgo Carniça Bloodwork Enfim Fizemos um dia pesado Que vai do punk rock ao metal extremo né Então tem para todos os gostos Daí domingão A gente dá uma baixada na bola Com o Olhos Júnior Com o Bando Celta Com o Uranus Blues Faz mais um rock and roll assim E no outro final de semana sim Daí é rockerão pegado Todas as versentes do rock né A gente vai ter o Arnaldo Batista No Centro de Cultura Lúcio Fleck Que é na cidade Às 8 horas da noite do dia 11 E depois a festa vai lá para o Pica da Verão mesmo E daí a gente vai ter Mustachos à parte Matuto Moderno Cartolas Tenente Cascavel Fruê e os cozinheiros Arthur de Farinha em seu conjunto Sileste Quarto Sensorial Aí é uma porrada de banda Que vão ser três dias assim Para o cara Curtir muito rock mesmo E está integrado à natureza lá Integrado àquela região E espero que todo mundo vá no festival Saia de lá com boas lembranças Galera, ainda tem rapidamente para encerrar Para comprar o ingresso Comprar o ticket Para marcar a sua presença lá no seu hospedal Olha... Aqui é pontos de venda né Físico na capital aqui em Porto Alegre Está na Back in Black do Shopping Total Pode comprar Vai no site www.morrestock.com.br Na aba ingressos Ali vai mostrar outros pontos de venda Em Sapiranga, Taquara, São Léo, Novo Hamburgo e Campo Bom E para quem não for, ninguém for dessas cidades Aí tem a possibilidade de comprar com cartão de crédito No site da Simpla É bem fácil É só clicar lá Bota os dados E não tem erro E também tem a possibilidade do depósito bancário Que está rolando também Todas essas informações sobre ingressos Estão lá no site www.morrestock.com.br Qualquer dúvida é só nos escrever www.morrestock.com.br Beleza Zé E a gente vai seguir falando sobre o Morro Stock Nas semanas que acontece o Morro Stock Radar vai estar por lá cobrindo em alguns dias E principalmente bandas que estão no translado E para fazer o Morro Estarão aqui tocando no Radar Entre elas a rapaziada do Mustache E os Apaches Que a gente confere no videoclipe agora Roder Tudo bom com vocês Tudo bom com vocês Come on Daí eu lembrei da história do Lone Ranger então Que eu... Sendo um cowboy do Godudo No princípio de Zoho E... E a gente salvou um Apache da Forca Então a gente começava a trabalhar juntos Só que o Lone Ranger era o cara do... E o Apache aqui era o cara que trabalhava pra caralho E o Mustache e o Apache Hoje todo mundo trabalha pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu venirei Tchau. 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 A gente não deu três horas, acabou a cerveja E a gente falou que o cara do Movadesco queria uma cerveja forte Então era uma cerveja com 8% de teor alcoólico Pra deixar bem bêbado mesmo Então pra galera buscar mais referências da banda Passa nos endereços dos caras aí Os caras tem alguns shows bacanas pra fazer ainda na cidade Tem festival bacana, tem shows com rosa tatuada Tem shows em Brasília Mas o tempo aqui pra falar é curtíssimo Vale tocar mais uma música aí Bora lá então Onde o som então Chegou a hora Um tiro e a desgraçada se calou Todos viram quando a bala atravessou O seu rosto de princesa Um sorriso em minha boca apareceu E a do medo, pois agora morro eu Com minha devassa Paz querida E a do medo, pois agora morro eu vou fazer ainda na cidade E a do medo, pois agora morro eu vou fazer ainda na cidade Trinta gramas, eu vou fazer ainda na cidade E a do medo, pois agora morro eu vou fazer ainda na cidade E a do medo, pois agora morro eu vou fazer ainda na cidade Chegou a minha vez Chegou a minha vez Chegou a minha vez Mas vou pingando, vou voltando até três Com o revólver na cabeça Sentindo o medo, pois agora morro eu vou fazer ainda na cidade Sentindo o medo, começo a chorar E as pessoas ao meu lado a gritar Essa menina é sua filha Você nunca quis me compreender Agora vejo o sangue escorrer Ele escorre em minha ação E eu peço a Deus o seu perdão E eu peço a Deus Eu nunca quis me compreender Eu nunca quis me compreender Eu nunca quis me compreender Quando Calou-se a Multidão é o título do projeto solo do Guri Assis Brasil, conhecido também pelo seu trabalho como guitarrista da banda pública. O disco tem 10 composições do Guri e vai estar disponível para download na próxima semana. Dia 1º de outubro, mais precisamente, estará à disposição no site www.guriassisbrasil.com.br. Enquanto isso, curte o single Azul, que foi divulgado na semana passada com o clipe Pra Lá da Especial. A gente fica por aqui. Até amanhã com o Radaral vivo a partir das 6h30 da tarde. Tchau! A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Já faz alguns meses que se passou Mas segue tendo medo de me aceitar Se tem tanta coragem pra me perder Vá lá, me deixe Vá lá, me deixe Que eu vou borrar todo esse azul Que eu vou borrar todo esse azul Todo esse azul Deixa eu te mostrar Que não quero compaixão Só quero é te fazer feliz Enquanto há tempo Não vê que construí Um chão pra te guiar Pintei ele de norte a sul Pintei ele de norte a sul